Olá os amigos que acessem o canal aqui é o Adi, olha a promoção que o Pan tá fazendo com a maquininha Turro, Turbinou ganhou, olá o Adi, olha que sorte, voltando a usar a maquininha Turro Pan, você aproveita a promoção que dá prêmios, Turbinados não fique para trás, vem que o jogo é simples de entender, liga a Turbo, vendeu 500 reais ganhou um mês de assinatura, é do que? Milhares de cursos para melhorar o seu negócio, vendeu mil reais ganhou um Big Bob, hum, tá com fome de bater essa meta? Vendeu dois mil reais ganhou 50 em recarga de celular, alô, se liga nesse cinema, vendeu três mil reais ganhou quatro ingressos de cinema, tá sentindo o cheirinho de pipoca? Vendeu quatro mil reais ganhou um Valsh de vinte e cinco reais de Uber, essa corrida vai sair baratinha, qual prêmio você vai conquistar? Você vai poder escolher os prêmios da venda atingida ou se quiser algo de um menor valor, há sempre bom lembrar das vantagens da sua maquininha, dinheiro rápido, cai em um dia útil, conexão 3G e Wi-Fi, não precisa de celular, pagamento sem contato, por aproximação de cartão, portal de vendas, acesso a dados importantes para melhorar o seu negócio, volte a vender hoje mesmo, que são os avisos que o Pan dá para os clientes e a maquininha deles, né, que botou essas promoções para competir melhor no mercado e turbinar as vendas, né? É isso aí, gente, o vídeo é informativo, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, eu deixo o link aí do Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, Fast LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, PagFone também, eu deixo o link aí, são sete máquinas, tá? Cada uma com o seu link, eu deixo o link no mercado, pago com o PagSeguro, com câmera na frente, câmera atrás, Fast LED, sistema operacional Android 4G, e nesse link terá as quatro máquinas. Obrigado a todos que se inscrevem no canal, obrigado a todos que seguem o canal, vamos em frente, coisas vão acontecendo e... A máquina é boa, tá? Conexão 3G, ela é um pouquinho difícil de usar o sistema, isso eu achei, pronto, para você botar o Wi-Fi, eu fiz uma vez, fiz o vídeo, tá com muitas visualizações, mas eu não lembro mais como faz, é porque o sistema dela para você navegar nas menus é muito ruim, a máquina é ótima, a conexão é boa, bonitinha, moderninha, mas o sistema que foi colocado na máquina, o sistema que opera a máquina, é muito ruim. Eu não gostei não, porque ele é um sistema difícil, de difícil compreensão, não tem uma facilidade para você botar o Wi-Fi, não tem uma facilidade para você relegar o chip, essa parte assim, eu achei ruim, mas em si, a máquina é bem construída, a tela é grande, colorida, a conexão é rápida, ela passa o cartão muito rápido, o NFC da máquina é bom, eu só não gostei exatamente é disso, só que o menu dela de navegação, para você fazer alguma alteração, eu achei muito difícil, até para desligar, eu não achei mais como desliga, é bem assim estranho, porque ela tem todo um processo, se fosse só você clicar no botãozinho vermelho e desligar, jóia, como as outras são, mas aí ela, a minha nunca desliga, eu fico procurando onde é, fico procurando e não lembro, teve umas vezes que eu fiz, outras vezes eu não achei mais, é assim mesmo, mas a máquina em si é boa e ela está sempre em promoção, né, a máquina PAN está sempre em promoção, as porcentagens são razoáveis, e tem muitas vezes que o Banco PAN bota ela para R$ 23,99, tá, ainda a parcela, se você pegar uma promoção assim, vale a pena, a gente tudinho aqui comprou, eu, meu irmão, meu irmão de São Paulo, meu irmão daqui, várias pessoas que eu conheço comprou porque estava muito barato, tchau, tchau, um abraço, comenta aí embaixo do vídeo tem uma palavra, se inscreva, você se inscreve, dá um likezinho e tamo junto, e veja os comerciais, que é muito importante quando você vê o comercial para ajudar o canal, e claro que também, fora ver os comerciais, não esqueça de comprar as maquininhas que você ajuda o canal, tchau, tchau.